Saiba o que está acontecendo no mundo no quadro Política Internacional com Samuel Feldberg. Olá, eu sou o professor Samuel Feldberg e hoje vamos falar sobre Israel e os atentados em Paris. Os atentados em Paris trouxeram à tona mais uma vez a questão do radicalismo islâmico. Mas, curiosamente, a hostilidade contra Israel entra em outra categoria. E a ministra sueca de Relações Exteriores atreveu-se a dizer que a culpa é de Israel, que oprime os palestinos. Muitos analistas apresentaram o Estado Islâmico como o primeiro grupo terrorista que domina um território. Esquecem que a Al-Qaeda tinha total liberdade no Afeganistão do Talibã, que o Hezbollah já é um Estado dentro do Estado no Líbano e que o Hamas controla, há 10 anos, a faixa de Gaza. Mas o mundo não só classifica de forma diferenciada o terror contra Israel. Recusa-se a assimilar a experiência adquirida pelos israelenses. Nos últimos anos, tanto as ações contra o Hamas quanto as ações contra o Hezbollah só foram efetivas quando tropas israelenses invadiram o território e eliminaram o inimigo. Ataques por parte da Força Aérea permitem preparar a área para as forças terrestres, mas nunca são determinantes. Por enquanto, Israel assiste de longe à atuação do Estado Islâmico. Os drusos e o Hezbollah estão do outro lado da fronteira e o campo de batalha está na Síria e no Iraque. Mas não faltam ameaças de infiltração, seja através da Jordânia ou da Península do Sinai, ainda que por hora uma colaboração não seja do interesse nem do Hamas nem da autoridade palestina. Os franceses estão lambendo suas feridas. Outros países europeus estão muito preocupados e a experiência israelense é mais valiosa do que nunca. Talvez agora, mais uma vez, as vítimas aceitem reconhecer que este radicalismo islâmico que os atacou é o mesmo que há décadas ameaça a existência de Israel como Estado soberano e democrático. Nos vemos no próximo programa. Tchau, tchau.